Música Como parte do programa de qualificação docente, a UniNovaFap promoveu nesta semana um encontro para tratar do tema O professor frente aos novos paradigmas da educação. A palestra foi proferida pelo doutor Hamilton Werneck, que explica a importância do encontro na qualificação do docente. O importante é que o docente tenha, ao longo do ano escolar, a oportunidade de fazer contato com pessoas diferentes, com experiências diferentes, com um mundo, um outro mundo acadêmico, para verificar a evolução das coisas em várias direções, seja na direção didática, seja na direção de como conduzir uma aula, seja na direção de como suprir os problemas de leitura que os alunos têm, por exemplo. O estudo da ética faz refletir e é um pontapé inicial para um mundo melhor. Valores que eram valores até pouco tempo, deixaram de ser valores. E com isso as pessoas estão tomando atitudes que podem ser precipitadas, podem ser atitudes criminosas, podem ser atitudes completamente descontroladas, porque as pessoas perderam o senso da ética da contenção, de dizer, até aqui eu vou, daqui eu não vou mais. Fernando Said, coordenador de direito da UniNovaFap, se diz satisfeito com a experiência. O que ele traz é não só, vamos dizer assim, uma discussão de valores éticos, de valores morais, mas também de comportamento, de forma de postura, uma reflexão de como o conhecimento pode chegar até o aluno sem que nós percamos e venhamos a perder do ponto fundamental e fulcral que é do ensino superior, a formação do aluno. Eu acho importante que nós tenhamos em Teresina uma instituição de ensino superior, como é o UniNovaFap, promovendo para os seus docentes este intercâmbio de relacionamento, de ideias e de reflexão. Profundamente satisfeito com o que eu assisti, com o que eu vi, porque saiu daqui mais enriquecido com a contribuição que nos foi dando. Música 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 Música